Sim, sem dúvida, as pausas têm sido benéficas, até porque servem para recuperar energias, para assimilar processos, para fazermos coisas novas e foi basicamente o que se passou esta semana, foi tudo isso que eu acabei de referir e pronto, e sábado estamos totalmente preparados para amanhã. A mensagem que eu deixo é que continuem a vir-nos apoiar, continuem a encher as bancadas do Restelo, a gritar por nós, nos bons e nos maus momentos, porque a equipa vai dar uma grande resposta, já este sábado, perante o vosso apoio. A mensagem que eu deixo é que continuem a vir-nos apoiar, continuem a vir-nos apoiar, e continuem a vir-nos apoiar. E continuem a vir-nos apoiar, continuem a vir-nos apoiar.